A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. O governo Donald Trump aprovou um novo questionário a ser respondido por solicitantes de visto para visitar os Estados Unidos. Conforme o novo questionário, os solicitantes de visto terão que informar seu nome de perfil no Facebook, Twitter e outras redes sociais, além de histórico no uso dessas redes nos últimos 5 anos. Confira em terra.com.br. A Universidade de Harvard excluiu do seu corpo estudantil ao menos 10 pessoas após alguns de seus futuros estudantes publicarem memes e mensagens racistas e sexistas em uma conversa em grupo no Facebook. Harvard declarou que a decisão é final e não será revogada. A notícia completa você confere em Brasil247.com. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o apresentador Danilo Gentili retire do ar os vídeos com ofensas da deputada Maria do Rosário. A notícia completa você confere em estadão.com.br. Motoristas se reuniram em postos de combustíveis para abastecer com gasolina mais barata, a R$ 2,00, no dia da liberdade de imposto. Dois cidades gaúchas participaram da ação. A notícia completa você confere em g1.globo.com. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com.